Tô dentro de um túnel Vai acabar esse túnel e começar outro túnel aqui na Chintômeia A sensação legal, olha as montanhas Tome de novo, esse tem um quilômetro Tomei aqui, literalmente ela foi feita no meio das montanhas Parece o túnel do tempo, quem assistia aquele seriado lá no túnel do tempo Na Chintômeia ou você tá dentro do túnel ou você tá no penhasco É, onde a doutora veio da montanha, lá em Simão Olha aí, olha do lado esquerdo Olha aí Aqui não dá pra ver, mas... Aqui tem a usina de tirapedra, assim, dentro, sei lá que é isso O tubo da montanha Mais pra frente tem mais um túnel Fora esses dois que eu mostrei aqui que eu tô mostrando pra vocês Já passamos por mais dois ou três lá pra trás O mesmo tamanho, a mesma extensão Né? Essa estrada aqui é nova, ela tem... não tem... não tem cinco anos, né? Não tem cinco anos Olha aqui Essa tem um quilômetro e cento e oitenta metros Um pouquinho mais... um pouquinho mais extensa Olha aí Olha a iluminação, gente A limpeza também Todos os dias, à noite, eles passam com o caminhão varrendo isso aqui E tirando a sujeira que tem Na pista, né? Mas muito difícil, né? O japonês não joga sujeira, assim, né? Dentro de túneis, assim, não Isso aqui deve levar em conta também que eu não sei se tem, né? Mas eu creio que deve ter algum... É... Câmera por dentro Porque aqui na saída tem, ó Não sei se dá pra vocês verem É Olha lá, é outro túnel lá Por baixo não dá pra ver, mas dá pra vocês verem O corrente de verde, a água tá muito forte Dá pra vocês verem ali as montanhas Tô bem pertinho É muito... Muito bonito O carro tá balançando bastante Olha Também estamos com um carro pequeno, né? Estabilidade não é muito boa Esse aqui é curtinho Tem 350 metros, ó Vem outro, ó Isso aí é a... A verdadeira rodovia na... Na montanha Uma verdadeira rodovia cheia de túneis Olha o vento, gente Não sei se dá pra perceber as árvores aí, ó Tremulando lá Legal, né? Parece videogame, né? Tipo um carro correndo na pista de videogame Essa foi uma construção que ela demorou mais ou menos pra terminar de fazer a pista aqui uns dez anos, né? Mais, mais ou menos, né? Dez anos Quando a gente chegou, eles estavam especulando que ia fazer Nós moramos doze anos no mesmo lugar, não tinha terminado ainda Então, mais ou menos dez anos de... De trabalho Pra terminar essa rodovia Essa rodovia aqui é a rodovia mais rápida que leva pra Tóquio É, mas quem tá com sono de dizer que é ruim, né? É... Muito túnel, né? Debaixo pra frente, acho que tem mais túneis Tem mais um túneis ali Olha que dia lindo que tá hoje Só que tá ventando Por aqui, né? Lá em Magoia não estava ventando, estava bem agradável o tempo Venta muito na boca do túneis Quando você pega entre um túneis e outro, tem pouco espaço Passa uma corrente de vento muito forte entre um e outro É... Olha, essa rodovia aqui, essa montanha aqui, essas partes ali onde estão secas É o Sakura, daqui a pouco ela vai estar desabrochando as flores Fica muito linda Lá na frente dá pra ver um, ó Bem esbranquiçado É Sakura Isso fica lindo, é... Olha a traseira desse caminhão, que legal Um espelho Olha que os caminhões daqui são muito bonitos Naquela hora dessa eu vou fazer um... Um vídeo só de caminhão A gente vem pra... Essas rodovias expressas aqui Olha, dá até medo, viu? De cada... 100 carros, 100... Veículos que passam ali 70, 80% é tudo caminhão Aqui a gente costuma dizer que os caminhões, eles são os... Os almoxarifes, né? Almoxarifados das fábricas Que eles carregam e levam pra lá e pra cá, né? A... A produção não fica na fábrica, fica no caminhão, né? Olha aí É o dia inteiro, viu? Caminhão pequeno, esse é de 35 toneladas Pequeno, grande O vídeo tá um pouquinho longo, mas é que eu quero mostrar pra vocês a... A quantidade de... De... De túneis que tem por aqui, ó Dentro... Literalmente, dentro das montanhas, gente Como é que eles fizeram isso daqui, só Deus mesmo, né? Cavaram o negócio e fizeram uma estrutura assim... Faraônica Faraônica, né? Olha ali Pô, tem que segurar no carro, hein? Aqui, isso aqui é 600 metros Aqui o motorista tá reclamando que tem que segurar no braço o carro, né? Na hora que entra e sai do túnel ali, dá uma pressão, né? Muito grande Olha O Japão é uma ilha, pessoal Como é uma ilha, tem muita montanha Olha ali A árvore tá cheia de bicho aí dentro, viu? Tem macaco, tem urso, tem... É... Javali Javali Javali, tem viadinhos É muito, muito bicho Tem gato da montanha É, tem gato da montanha Tem... É, uma... Uma centena de bichos aí Tem aquele bicho que chama... Como é que fala Tanuki? Tanuki é raposa, né? É... Guaxinim Guaxinim Tem guaxinim Tem raposa Tem muito coelho Raposa é de esquina, né? É... Tem muito coelho de todo jeito E é... O que é essa? Deve ser gamagora Gamagora e xixira? Não, né? Tô de canal Vou dar like Eu não sei se é xixira Não deu pra ver Deixa eu ver aqui Túnel... Túnel... Ali... Nagashinim ou xixiru? É xixiru Nós vivemos aqui em xixiru durante 12 anos Já estamos quase chegando no nosso destino Olha... Olha a quantidade de túneis Não terminou ainda, gente A paisagem é linda, né? Olha... Eu acho que essa montanha aqui, ela leva pra... Escuder, né? Ela pode escuder Tô vendo daqui, ó... Termina aqui e começa o outro lado Aí eu enganei, acabou aí E eu acho que eu volo tudo A sítra Porque ovo exime é a Então, eu ouvi o barulho e falei, ué, o que será isso? Isso aí, gente, eu vou parando por aqui, senão vocês vão ficar muito cansados de ver esse vídeo. Um abraço. Reviva a natureza, né?